Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí, tá funcionando perfeitamente, tá doce doce como mel isso aqui, tá chegando aqui um carregamentozinho de ouro, né, o ouro já tá sendo direcionado ali, 176 peças de ouro já tá sendo direcionado pra cá pra troca, certo, e o meu armazenamento de petróleo tá cada vez mais cheio, isso vai fazer com que em algum momento o petróleo fique cheio, o navio não consiga mais fazer a descarga, os buffers de ouro vão ficar cheio, e aí então o ouro vai começar a ficar disponível desse lado aqui pra gente de forma infinita, certo? E aí, vamos dar continuidade agora aqui na coisa toda, porque, é, alguns veículos estão sem combustível, mas é só questão de entrega, né, o que aconteceu aqui, tá, ok, caminhão basculou, é, estravar aqui de novo, né, eita, pomou que é caminhão, é, planta, não tem o que, areia, ia, encheu, não, ué, ah, é que é uma só, né, ele tá com areia, terra, terra, ah, esse aqui não tá podendo areia, né, é, eu coloquei saída só pra terra aqui nessa brincadeira, né, entendi, tem que cancelar aqui, ó, esse cantinho aqui, senão eles vão ficar pegando, é, na verdade já foi, né, mas eu vou cancelar esse cantinho aqui, ó, dessa forma, peraí, deixa eu acelerar o jogo aqui, aí, E aí, vamos limpar essa carga aqui, porque senão ele não vai conseguir, eita, pomba, tinha ouro na carga dele, foi impressão minha, não tinha como, né, ter ouro e, é impossível, certo, vamos ver aqui, situação do ouro, ah, tá, beleza, já começou a encher de novo aqui, ó, tinha esvaziado, mas, já voltou a encher, tem areia aqui, beleza, Beleza, a entrega de sucata de ouro tá, tá tranquilo, e a saída de ouro aqui tá muito boa, obrigado, aí, beleza, tem uma montanha bonita aqui pra derrubar, hein, e é tudo ouro, né, como é que pode o negócio desse, né, olha isso, Rapaz, é tanto ouro que aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, já é ouro, praticamente, olha, tá vendo, já é ouro aqui, ó, essa montanha aqui é feita de ouro, que doideira, mega escavadeira lutando pra encontrar o caminho, Ih, rapaz, olha o que aconteceu aqui, não consegue passar aqui no canto, porque desbarrancou aqui, ó, não, peraí, é, linha reta aqui, Marcelo, Aí, aí, agora consegue, libera aqui, bô, aí, já dá pra passar já, aí, ó, como não, ficou verdinho, já era, tá, o verdinho, o caminho, tem passagem, é, mano, é brincadeira não esse mapa aqui, deixa eu ver, falar nisso, o outro lado que eu tinha marcado aqui pra começar a tirar, Ah, é, já tão entrando aqui, eu tava pensando em fazer aqui uma, uma ponte, pra eles despejarem já aqui, ó, que é uma área de despejo, ó, arrancar aqui, ó, daqui até aqui, E aí eles não ficam indo e voltando, né, mete um pontilhão top aqui, passa por aqui por baixo, depois passa por aqui por cima, pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outra torre aqui, é, o macete tá nas torres de mineração, tá, esse é o grande macete, pra você ter uma mineração eficiente. Então eu mandei eles despejarem aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero sim que eles continuem despejando aqui, Mas eu vou ter que mudar essa altura, né, vai dar diferença ali, eu não queria que desse essa diferença, qual que é a altura que tá isso aqui, ó, dá pra pegar daqui da ponte. Dá pra ir direto da ponte pra baixo, que não, acho que a ponte cai, né, tem que começar daqui, ó, acho, 6, aí aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Vou colocar no nivelamento assim, né, isso, aí eu mudo a área dessa torre aqui. Pra ela pegar aqui, ó, e a gente exporta somente pra cá. Tira resíduo, tira escória, cascalho, composto, urânio, diabo, é isso, erra e rocha, basicamente. Já despejaram aqui, eles despejam de um ponto mais alto? Não, né, não tem como. Não despejam, não, falei besteira. Mano, ele tá despejando aqui, sim. Ah, é porque já ficou aqui com a... Entendi. Bom, se ele consegue atravessar aqui, vai dar bom pra mim, beleza. É, esses são os pequenos ajustes do início do episódio, né? Fiz que sim. Deixa eu ver se o meu aço aqui já voltou a... A produtividade total. Tá dando umas falhadinhas do lado de cá, e esse aqui é o do ferro, por isso que tá travado. Essa lateral aqui é toda do aço, só pela movimentação aqui, tem alguma falhando. Não tá chegando o quê aqui? O ferro triturado. Tá acontecendo com a minha esteira do ferro aqui, tá vazio, ó. Vou observar lá, o que aconteceu? Cadê os caminhões daqui? Eu acho que eles terminaram aqui, né? Pelo visto foi isso. É, foi isso. Vamos fazer o seguinte, então. Já que aqui eu sei que é tudo ferro. Pode cancelar isso aqui. E aqui. E aqui, ó. E agora a gente vai começar daqui pra baixo. Vou só pegar na área que tem ferro aqui, pra facilitar a minha vida. Eu tenho certeza que tem ferro, né? É que assim é muito mais fácil trabalhar. Pronto. E vocês estão parados aqui porque eu não tenho onde entregar madeira. Olha aí. Madeira, mano. Tá de Brincation? É, não tenho onde entregar madeira. E o problema é que eles ficam parados, né? Limpar a caçamba deles dá pra pagar. 010 unit. É, tá enchendo mesmo aqui o ouro, ó. Beleza. Caramba, eu queria que tivesse terminado já de encher essa parte aqui. Tá quase terminando, ó. De encher esse pedaço. Mas eu acho que a gente pode ir adiantando. Vamos pensar. Eu preciso fazer o tratamento do lixo, é, Mouks, né? Ele tá aqui, no caso, ó. Aí eu já tenho uma quantidade razoável já aqui, ó. De Yast Mouks. Esse aqui tá pausado. Por que eu que pausei? Ah, porque tinha zoado o... É verdade. Eu tenho que tirar essa esteira e diminuir ela. Ou então a gente deixa encher aqui um pouquinho e depois pausa de novo. É, acabou já. Não vai ter problema, não. Pode liberar tudo. Deixa processar esses daí que eu mandei pra lá. Tá lá, tá vendo? Parou na esteira. Depois que processar eles, a gente libera os outros. E vamos começar agora a mexer com o lixo Mouks. É... Aonde que mexe com isso, Marcelo? Então, quando libera... Acho que já dá pra mexer, na verdade. Mas quando libera aqui o... O último reator aqui, ó. O reator reprodutor rápido. Libera essa receita aqui, ó. Essa receita aqui, ó. Lixo Mouks. Com um ácido. E vidro fundido. E ela traz lá no mesmo local, né? Vai soltar... E sal, né? Ainda tem a entrada do sal. Vai liberar pra gente o... Combustível cobertor. Essa foi a tradução que colocaram? É que isso aqui eu tenho que fazer em outro lugar, tá? Eu não posso utilizar o mesmo local lá que eu tô... Trabalhando com... O combustível... Peraí. É uma coisa errada, Marcelo. Você tá errando. Essa receita aqui deles é a mesma pra liberar esse combustível. Mas o combustível mesmo do reator... É este aqui, ó. É o combustível de núcleo, que é o vermelho. Dá pra usar o reaproveitado, né? A receita que nós estamos atrás é essa aqui, ó. Urânio enriquecido a 20% mais sal é o combustível de núcleo. Essa é a receita que nós estamos indo atrás. Então nós vamos pegar esse urânio aqui. Certo? Reprocessado. Vamos trabalhar ele nesse espaço aqui agora. Então ele... Pra reprocessar ele tem que ser na planta de enriquecimento. A gente vai reprocessar ele a 4%. Depois a gente vai pegar... É... Ele enriquecido a 4% e vai misturar. Será que vale a pena eu levar pra lá e fazer aqui o 20%? Eu só teria que dar saída pra outro lugar, né? Porque tecnicamente eu não preciso mais fazer a haste normal agora de urânio. Se não me falha a memória, agora é infinito. Como eu tenho uma quantidade considerável já armazenada de haste de urânio, eu vou mudar isso aqui. Porque eu preciso disso aqui também, ó. E aí a saída aqui não vai cair mais nessa fábrica. É isso mesmo. É isso mesmo. O que não existe mais aqui é essa fábrica, ó. A gente já pode ignorar ela completamente. E aí a saída disso aqui... A gente traz pro lado de fora. Aqui passa uma esteira aqui ou eu tô maluco? Eu deixei de sem querer aqui o espaço pra passar uma esteira. Rapaz... Isso aqui foi de sem querer mesmo. E a gente vai levando por aqui, ó. Porque aqui vai sair só a 20%. Porque se não tiver saída, só pode escolher uma receita, né? Qual que é o meu total aqui de produtividade nesses caras tudo aqui? É 0,75 vezes 8, né? 0,75 vezes 8. 6. Seriam 3 plantas e sobraria um pouco. Porque é 1,88, né? 3,19. Só que eu não gastaria tudo. A receita que eu tô atrás é essa aqui, ó. Então é isso. Pode parar já. Sai fora. Sai fora. E sai fora esse aço daqui. Vamos tirar ele daqui já pagando. Tá? Parei completamente agora de produzir hastes, tá? Se caso der algum problema, eu tenho a haste de mocos lá atrás, lá. Mas com essa quantidade aqui, a gente já consegue dar aquela brincada. Eu mandei trazer pra cá. Eu pausei isso aqui. O que que eu fiz? Eu pausei, né? Então é só soltar a pausa pra ele voltar a produzir em larga escala. Porque aí vai processar ele aqui mesmo. Certo? E nós vamos pegar esse urânio aqui, ó. E trazer ele pra cá, ó. Trazer ele pra cá. Uma planta de enriquecimento. Deixa eu só ver o lado aqui que nós vamos trabalhar com ela. Ela vai trabalhar aqui com esse urânio aqui, ó. Urânio é 4%, mas o floreto vai transformar em urânio a 20% e gerar o urânio empobrecido no processo. Então, vamos trabalhar com ela desse lado aqui mesmo, ó. Um, duas, três. Vou colocar mais uma só de sacanagem, tá? Mais três dá conta. Vai ficar mais ou menos aqui, certo? Vai ter um elevadorzinho plano aqui. Eu tenho que ficar de olho lá se não tá toda hora parando aqui minhas escavadeiras. Porque essa descida aqui tá um saco, viu? Ah, conseguiram. Dessa vez eles tão conseguindo. Parece que dessa vez eles tão conseguindo. Eu poderia já até adiantar aqui, ó. Copiar isso aqui. Peraí que tem que tirar essa parte. Esses três aqui tem que sair. Aí eu copio isso aqui e colo aqui. Assim. Certo? Já vou me adiantar já na próxima curva. É bonito, né? Fica bonito, mas dá um trabalho. E esses daqui... Vamos ver como é que eles tão. Aí, ó. Tá dando certo, ó. Exatamente o que eu queria. Agora eles vão conseguir cortar isso aqui rapidão. E aí depois que eu vou fazer a descida aqui, eu vou fazer com essa montanha em volta. Tá? Então todo o processo de descida aqui vai ser com essa montanha aqui que tá em volta. Deixa eu só ver até onde para aqui. Ó, a parada é mais ou menos aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando eles chegarem aqui, ainda vamos fazer a descida. Se eu não me engano é 5 a descida. É 5 por 2. Quando chegar nisso aí eu explico o que é o 5 por 2 na minha cabeça. Porque na minha cabeça tudo funciona. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Isso aqui é importante e é demorado. Tá, a parte... Como eu já falei antes, né? A parte... É... Nuclear, digamos assim, né? A parte radioativa do jogo. Ela... O Capitão da Indústria é um jogo que tem uma das partes mais completas nesse sentido, tá? Os estágios aí, a maneira como lida com o... Claro que não tem como ser 100% igual à realidade, né, gente? Por que eu tô procurando aqui? Elevador plano. Eu posso puxar pro lado de cá esse elevador? Mano, nem precisa de elevador. Aqui, ó. Esses caminhões podem... Nossa, que coisa linda. Nem precisa de elevador. Aqui, ó. Toma. Pior que ele não consegue passar aqui em linha reta. Mas agora consegue. É... Tem que colocar um pra trás. Puts, pior que um pra trás ele não vai deixar. É, por aqui dá, ó. Porque eu tenho que deixar um espacinho pra entrar o floreto de hidrogênio. Tá bom. Mas não precisam passar por aqui, ó. Hum, essa daqui ficou fora, hein? Vem até aqui por enquanto. Aí, agora sim. Esse encaixa aqui. Esse encaixa aqui. Aqui. Vai ser aqui mesmo, tá? Não vou mudar, não. Já vou até apagar já. Vou apagar. E aí o floreto de hidrogênio. É uma coisa. Vem por aqui. Tem o meu bufferzinho, né? Então nunca falta floreto de hidrogênio. Eu vou conseguir encaixar ali embaixo? Não sei. Peraí. O último aqui eu sei que eu consigo. E esses daqui? Como não? Aí, ó. Esteja encaixado. Pronto. Temos tudo que é necessário. Peraí. Por que que não tá vindo pra cá o... Ah, eu pausei aqui também, ó. Ó a quantidade de... De urânio reprocessado que eu tenho guardado aqui. Só isso, só. É, por que que não tá chegando lá? Ah, tá. É porque eu tinha tirado daqui o... O encaixe, né? Se eu colocar de novo, o encaixe vai ser aqui outra vez. E vai proibir o acesso ali, ó. Tem que ter pelo menos três espaços, não é isso? Vamos tirar aqui, ó. É, acho que eles conseguem passar agora, né? Deixa eu ver. Consegue. Não, não consegue. Não consegue. Tá, depois eu me preocupo com isso. Vamos voltar pra cá. É só a fabricação de papel ali. Tá, todo urânio tá sendo processado. Tá vindo pra cá. E aqui eu já tô produzindo... 0,38 e ainda falta a saída, né? Acho que eu vou pôr aqui do lado mesmo, ó. Porque meio que tanto faz, né? Isso aqui vai despejar. Vira pra cá. Vamos trabalhar com o elevadorzinho. A granel na altura 1 aqui. Esse aqui é o contrário. Aí, pronto. Ó, tá vendo que ele colocou a esteira 2, ó? Sacanagem, né? Não quero mais trabalhar com a esteira menor. O negócio aqui é... Tô rico. Desta forma. Pronto. Já temos onde dispensar. Todos trabalhando. 0,38 vezes 4. É isso? 1,52 de urânio enriquecido a 20% por mês. Aí, esse urânio enriquecido, ele vem pra onde? Ele vem pra uma usina, né? Usina química. Usina química 2. Vamos colocar ela aqui só pra eu ver qual que é a receita. Aqui, ó. Urânio enriquecido a 20% mais o sal nos dá o combustível de núcleo. Que não pode ser armazenado. Tá? Ele pode ficar dentro de dutos. Mas ele não pode ser armazenado em lugar nenhum. Eu não sei se pode agora, né? Mas não podia. Então, a receita é esta. Certo? E... É que eu vou ter outros lugares produzindo isso aqui também. Tá? Então... Como a... Produção disso aqui é muito baixa... Vale a pena um buffer? Pior que nem vale, hein, mano? Nem vale até mesmo porque isso aqui tá trabalhando com o urânio direto. E depois a gente nem vai precisar mais do urânio. Porque vai ficar reprocessando. Mas eu vou lembrar. Ah, na hora eu vou lembrar. Isso aqui é manter vazio, tá? Porque senão eles vão ficar tirando de lá e trazendo pra cá. Mas vamos fazer aqui isso pra poder iniciar a produção. Vamos pra frente aqui, ó. Certo? Aí a gente pode trabalhar com os... Às vezes eu fico meio que falando, tá? É porque eu tô exatamente ganhando tempo, tá? Porque algumas coisas... A maioria das coisas eu não lembro da parte do Reator 3. Porque você meio que só passa por isso. E... É um dos troços mais complicados desse... Do Update 1, né? Que foi o Reator 3. Peraí que aqui é a esteira plana, Marcelo. Então, realmente, é um troço complexo. Beleza. Apagou. Ele consome... Putz, pior que ele consome 3. Ou seja, a cada 2 meses eu vou produzir 3, ó. A cada 2 meses eu produzo 3. Eu troquei aqui, né? Mas ainda não tirei, ó. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E cana... Deixa eu tirar fora esse milho aqui. E cana-de-açúcar. Pronto. Tava travado aqui. E eu tenho que plantar a papoula também. Eu não sei se eu vou plantar aqui. Plantar aqui, na verdade, ó. Eu vou escavar isso aqui mais um de altura. E aí essa área aqui fica disponível também pro plantio. Cancela aqui, ó. E aí desce um de altura aqui na escavação. Dessa forma. Por que ele não tá... Opa! Errei. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. 5. E aí do 5... Você vai escavar em linha reta pra tirar a pedra. Todas essas áreas aqui tem que tirar. E ali atrás tá certo já. É 6 mesmo. É, por enquanto aqui tá bom. E aí faltou o quê aqui agora? Faltou o sal, né? Caramba, ele faz um buffer só de 1 urano enriquecido. Era isso? Depois já trava, já. Ele fica com o 20 aqui, tá? O 1, ele fica com o 1 em cima, ó. Cadê? Aqui, ó. O 4% fica com o 4 aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Eles são divididos dessa forma, ó. O 1, 4 e o 20. E é o mais potente aqui no jogo, né? Vamos dar aquela entradinha de sal braba aqui. Precisa de tudo isso? Não precisa. Mas quem liga? Não é mesmo? Entrega rápida. Entrega rápida. Sal pro pai. Pimba. Deixa eu criar um buffer já aqui. Essa parte aqui de trás. Alguém vai ter que vir aqui. Pior que vai, porque eu coloquei pra dispensar aqui, né? Mas eles chegam... Não chega. Fazer assim, ó. A gente pode fazer um buffer. E assim, ó. Já ia armazenando. A gente consegue passar ali pela lateral. Será que tá armazenando agora isso aqui? Acho que não. Acho que ainda não armazena, não. Aqui é a cobrinha do buffer. Ó, acredito que até aqui é o suficiente. A gente pode ainda puxar pra cima isso aqui, né? Termina aqui, por exemplo. Puxa pra cima. E aí volta por aqui, ó. Fazendo o buffer de novo. Tá? Tudo de volta. E aí depois volta pela terceira altura. E cria um buffer gigante aqui, ó. De armazenamento. Mas não tem necessidade, não. Pode morrer aqui mesmo. Pode morrer aqui, ó. Tá? Isso aqui não vai acontecer nada se não tiver um lugar onde encaixar. É igual no One, tá? Se não morrer o cano em algum lugar, não sai o material. Então pra isso morrer em algum lugar, a gente coloca o distribuidor aqui no final. Pra ele ter o que puxar. E tudo isso tem que ser pago. Assim que chegar o sal aqui, vamos soltar essas pausas aqui pra reprocessar esse restinho que tem. Beleza. Volta a pausa aqui. Não tem muito, não. Eu tô fazendo tudo isso enquanto eu aguardo aqui ser preenchido, né? Tá quase terminando, ó. Será que tá com... Tá, tá certo. Ah, tá. É porque tá dentro de uma área de torre aqui. Que torre é essa aqui, mano? Será que é essa? Ela mesmo. Por isso que eles não tão despejando nada aqui. Parabéns, Marcelo. Pronto. Agora está possível. É por que eles não tamparam essa parte aqui até agora? E agora eu acho que chegou o momento da gente liberar... A parte aqui da... Da medicina, né? Vamos pagar. Só falta a papoula, né? Eu não plantei ainda. Mas vamos pagar pra ele já fazer todas as entregas? 92 trabalhadores. Dá e sobra. Você tá maluco? Vamos ver aqui qual que é a situação. Eu nem sei por que que tem isso aqui, mano. Por que que isso aqui tá aqui? Aqui entra a cana de açúcar, não é? É. Pra cá vem cana de açúcar. Essa cana de açúcar... Ela é processada com água. Ah, tá. É pra gerar o açúcar aqui, ó. Certo? Aí esse açúcar... Ó, já chegou a cana, ó. Esse açúcar vem pra cá e vem pra produção. Beleza. É isso mesmo. Produz o próprio álcool aqui, essa BPzinha. É o álcool mesmo? Não, não é o álcool aqui. Zé. É o antibiótico. Já fiz cagada, já. Antibiótico. Por isso que é... Tá vendo, ó. Doze de cana, ó. Cada antibiótico, ó. É três, seis, nove, doze, ó. Dá certinho. E o oxigênio. Tá tudo aqui já, ó. A planta é fechada. Aí... Vem pra cá, ó. Medicina dois aqui, ó. Medicina dois. O álcool já tá aqui, tá? Beleza. E aí a medicina dois... O que que tá faltando aqui? Nada, ó. Já tá produzindo antibióticos, já. Alguma coisa travou aqui? Não, né? Ele tá enchendo aqui, ó. Ó, o antibiótico tá saindo. Eu já tinha amônia, né? Separada. E aí, pra finalizar, a medicina três aqui, ó. No último... Na última instância aqui, ó. E aí entra o suprimento médico dois, mais o anestésico, mais a morfina. E aí vai faltar a morfina no caso aqui, né? E o anestésico, né? Porque os dois vai pra polo, ó. Tá vendo? Tá um de cada lado, ó. É... O que leva... Cadê? Desinfetante? Anestésico. Ih, rapaz. Eu acho que aqui no final produz... E agora? Por que que tem duas usinas químicas dois aqui? Eu não lembro. Terminou mais uma pesquisa. Suprimentos médicos três... Ah, acho que não tinha terminado. Ou não? Tinha sim, pô. Faz tempo já que eu terminei. O que terminou agora foi produção de microchips dois. Eu não tô lembrando qual que é a receita que vai aqui, ó. Tem uma entrada pra aço. Uma entrada pra fluoreto. E uma entrada de amônia. Ih, cadê? Não, tá certo. E aqui do outro lado é vidro. Ácido. Ácido. E a papoula. Beleza. Desse lado aqui, ok. E tá com usina química um ainda. Será que é isso? Upgrade nelas. Não é, né? Tem a mesma receita. Não, tá aqui, ó. Pronto. Mano, que doideira. Ó, esse aqui é a morfina. Não sabia que a usina química um não tinha as receitas. E esse aqui é o anestésico. Pronto. Agora só falta o quê? A papoula. Pra gente ter aqui a medicina 3 disponível. Deixa eu até aprimorar aqui. Quando eu tinha salvo isso aqui, se eu não me engano, eu salvei já com as receitas. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu colei essa BP, eu não tinha a usina química 2. Foi por causa disso. E não tinha as receitas de antibiótico, essas coisas. Por isso que veio tudo sem a receita. E aí agora eu só preciso plantar a papoula. Qual que é o meu consumo de papoula aqui mensal nessa BP? É 12 papoulas por mês. Se não me falha a memória, é uma plantação só. Se marcar, não dá pra pôr aqui porque aqui é muito caidinho, né? Mas dá pra pôr aqui, ó. Deixa eu ver se tá produzindo aqui meu combustível. Ah, tá. Já tá até vermelhinho, ó. Olha lá. Tá vendo? Vai acumulando lá no final. Já tem 35, ó. E o buffer aqui é 531. Isso aqui não dá pra colocar em armazenamentos, ó. Se eu construir aqui um armazenamento de fluido aqui, ó. E apagar. Olha lá, tá vendo? Não vem, ó. Não encaixa. É igual tentar armazenar vapor. Aí é a mesma coisa. E água refrigerada também. Essas coisas não são armazenadas em armazenamento nenhum. Mas você pode criar buffers com os dutos, né? Que criam grandes buffers, né? Se você souber fazer, dá pra fazer uns buffers muito bonitos. Muito bem feito. Vamos voltar aqui, ó. Meus servidores. Limba. Eu acho que com isso eu já posso deletar aqueles lá do outro lado que só estão gastando eletricidade, né? Esses daqui acho que já era agora. Vai dar uma quedinha provavelmente nos teraflops, mas... O consumo de energia dá uma subida agora. Dá uma descida, desculpa. É... Certo. Beleza, ó. Já tenho um servidor cheio. E mais um vindo pra cá. É um pra um, né? E aqui eu já deixei já a BP pronta pra só construir. Né? É só água aqui, vai. Agora vamos para a papoula. Uma estufa 2 aqui, que ela vai produzir... Seria legal conseguir colocar ela aqui, viu? Essas estufas aqui, inclusive, estão tudo nível baixo, né? Tá upgrade aqui em tudo. Pronto. E aí vamos pegar mais uma estufa. Aqui ela não caberia. Aqui ela não caberia. Acho que vai ser aqui mesmo. Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só colocar ela aqui pra ver. Qual que seria o rendimento aqui de papoula? 3.3. Fertilizante no talo? 10.5. Com fertilizante 140%. E aí se eu intercalar isso com um adubo verde... Aí cai pra 7. Só que aí o solo vai caindo, né? Eu posso só entregar fertilizante sem parar. Ele mantém o solo. E eu tiro essa receita aqui, ó. Também dá pra fazer isso. Tá vendo, ó. O rendimento vai pra 10,5. Mas eu tenho que ter certeza que vai ficar entregando. Se eu colocar o adubo verde e cai pra 7, eu faço duas plantações e tem um rendimento de 14 de papoula. Mas no escopo atual aqui eu só preciso de 12 pra manter a produção sem parar. Vou plantar aqui, ó. Eu vou... Ele tá escavando aqui ainda, né? Deixa eu pegar umas escavadeiras emprestadas. Do ouro? Será que dá pra pegar emprestado? Não, ainda não. Dá pra pegar daqui, né? Essas daqui, ó. Elas mesmo. Duas e três caminhões. Vem cá comigo, vocês. Vem cá, rapidão. Fazer aqui, ó. Já tem esse pedacinho aqui de terra. Só vou arrancar aqui. Pega rápida. Vocês dois. E vocês três. Editar a área. Vocês vão trabalhar aqui. Qual que é o tamanho desse troço? É assim, ó. Beleza. Fazer um muro de arrimo aqui, ó. Uma porcaria do... Aí, assim. É isso mesmo. A gente quer ter aqui, né? Fazendo isso aqui, eu vou perder o acesso dos caminhões que estão indo pra lá porque eles passam por aqui, ó. Eles não passam por aqui. Então, cancela o muro de arrimo. Pronto. Pode deixar os caminhões passados. O Chile da Mãe não passa nem em blueprint, né? É uma cambada mesmo de vagabundo. Deixa eu botar aqui a... Não, não dá pra botar. Dois de distância. Aqui nós vamos descer pra altura dois. E daqui, vamos alisar esse terreno. E depois jogar a terra. Um pouquinho de lixo ali que eu vou evitar. Mas eu acho que não vai ter como evitar, não. Os trator estão vindo, né? Estão vindo. Nossa senhora, olha a velocidade desses cabras. Certo. E agora nós vamos plantar a papoula ali. A medicina dois já deve estar entupida já a essa altura. Não tá porque não tem medicina um. Ela tá vindo pra cá. Ah, tá. É que eu tirei aqui o encaixe, né? Pra fazer o elevador. Vamos pausar o elevador. Pronto. Agora a medicina um. Produz vinte e quatro. Esse aqui consome vinte e quatro. Produz vinte e quatro. Medicina dois. E aí, vinte e quatro. Medicina dois. Com doze anestésico e doze morfina. Vira vinte e quatro. Suprimento médico três. Que vem pro armazenamento geral aqui. Trabalhoso, né? Medicina três. Não é brincadeira, não. Aí, vai demorar pra esse trator chegar aqui. Agora, vamos voltar lá no nosso buffer. Que atualmente tá em oitenta e nove. Isso aqui, eu vou trazer pra cá. E aí, nós vamos pegar o próximo episódio inteiro pra mexer com esse cabra aqui. Tá vendo que eu só consigo produzir três. Mas o consumo são quatro por mês. E a gente tá falando aqui de vapor de altíssima pressão. Aqui, ó. Super vapor. Ele, nessa brincadeira, ele vai gerar pra gente aqui o combustível gasto de núcleo. E a gente pode reprocessar ele pra gerar mais combustível de núcleo. E gera meio que um loop aí infinito de produção de energia nuclear. Mas aí, no próximo episódio, a gente entra com tudo nisso. Né? Porque esse aqui foi mais pra preparar o combustível mesmo. E deixar ele disponível aqui. A gente vai ter outras plantas dessa aqui lá perto, tá? Porque tem que reprocessar. Seria essa receita aqui, ó. Tem que enriquecer ele de volta. Aí vai trabalhar... Eu não lembro onde é que tá o combustível enriquecido. Eu tenho que fazer isso aqui, né? Que usa urano empobrecido. Tá. No próximo episódio, a gente vê. É complexo mesmo, gente. Não é simples, não. Ó, os trator já chegaram aqui. Caramba, eles chegaram rápido. Parecia que eles iam demorar. Certo? E aí, no próximo episódio, provavelmente, a plantaçãozinha de papoula já vai estar aqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí, no próximo episódio, a gente se vê lá.